Música Amanhã eu acho você o cara mais feliz do mundo Por realizar esse sonho E ter a pessoa que eu quero E estar com ela E ficar com ela a vida toda É mais um passo para a nossa história de amor Já faz seis anos que a gente está junto E hoje a gente está buscando Não só o acerto no meio dos homens Mas a bênção de Deus como é que é importante Música 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 I'm going back to the start Música 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.